Não é nunca um reconhecimento, Bolsonaro não dá o braço a torcer, ele tenta minimizar por um lado e depois investe numa nova mentira, a gente sabe que ele disse que o primeiro turno da eleição de 2018 houve uma fraude eleitoral e não apresentou prova até hoje. Então o que ele faz é criar cortinas de fumaça, criar teorias da conspiração para serem disseminadas pelo WhatsApp, para esses tiozões e tiazonas de WhatsApp que em razão da demonização bolsonarista acham que a imprensa inteira nunca está dizendo a verdade e tal, então ele se informa pelo WhatsApp, por meio de pessoas que ele não sabe quem são, não conhece, com conteúdo que são memes produzidos muitas vezes em gabinetes de gente que está recebendo dinheiro público para desinformar mesmo a população. Então a mentira dele continua percorrendo e ele fala com essa absoluta irresponsabilidade e inconsequência antecipando um suposto documento de um tribunal de contas da União e vem o TCU e desmente o presidente mal. É bom também responsabilizar o TCU, porque demorou para desmentir, é grave aquilo que o presidente falou, quer dizer, ele está dizendo que você aí ouvinte que está dirigindo, que está no carona, que está no passageiro, está em casa, está fazendo seu exercício, está fazendo seu trabalho enquanto houve programa, você que perdeu uma pessoa querida por Covid-19 está dizendo não, mentira, não foi de Covid-19 que morreu, foi de alguma outra coisa. Então isso é o que o presidente está fazendo, é perverso, é asqueroso, sem base, se ele acha que surgiu um documento em algum lugar, ele que espere que esse documento venha à tona e ele que explique depois aquilo que signifique, depois evidentemente da exposição por parte da autoridade competente, agora antecipar uma falsa, uma fake news, quer dizer, é tudo errado, mas é o presidente Jair Bolsonaro. É isso aí talvez que a Janaína Pascoal faz de estilo do presidente, estilo, como se fosse estilo recusar a vacina, sabotar o combate à corrupção, à pandemia, virou jurada da Bolsonaro Fashion Week, deve ser estilo também mentir, é o estilo do presidente, tudo é minimizado, para tudo se tem pano, na claque e na turma do Mais ou Minion. Então, vamos lá.